Concessionária de energia AES Brasil fez hoje de manhã, lá em Barra Bonita, uma simulação, um simulado de uma situação de emergência para a população ribeirinha, que vive nas imediações da usina hidrelétrica da cidade. O objetivo, claro, é deixar a população treinada se houver necessidade de cumprir um protocolo de emergência. Vamos ver. Cerca de 200 pessoas vivem próximas da usina hidrelétrica de Barra Bonita. A sirene de evacuação tocou, mas foi apenas um simulado. Teve gente que tomou um susto. Atenção, atenção. Simulado de rompimento de barragem. Concluí. Minha mãe me ligou, falou assim, filha, já começou, mas eu já estava aqui. Então eu falei, mãe, fica em paz, está tudo bem. É uma simulação. Então, por mais que você divulgue, os idosos, eu trabalho nessa pasta, a gente sabe, eles ficam inseguros, mas depois ela falou, filha, eu já estou sabendo, fica em paz, eu também estou ouvindo, mas foi muito legal. A gente precisava de um momento desse, né? Há muitos anos que eu trabalho, nasci, fui criada aqui, né? E eu moro aqui próximo mesmo, aqui do pavilhão, né? Então a gente corre mesmo risco. Então isso daí é muito importante para nós, para a população, né? E está sendo muito bom. Eu estou adorando a explicação, porque a gente precisava disso daí, né? A região próxima da usina conta com placas rota de fuga, caso a barragem da usina rompa. Após o simulado, o público acompanhou uma palestra no centro de exposições com a presença da Defesa Civil, Marinha do Brasil e Polícia Militar. Todo o trabalho que vem sendo feito já de conscientização aqui com a nossa população de Barra Bonita, justamente para que a gente entenda os benefícios que o simulado vai trazer para a gente aqui do nosso município, para que em caso de alguma catástrofe, alguma calamidade, a gente saiba como se comportar. A gente tem que estar assim, eu acho assim, são degraus que a gente vai avançando e tem que ter o primeiro passo. Nós sabemos da grandeza dos trabalhos da SCT junto ao nosso município e isso só vem a somar, né? Para que sejamos todos assim, estejamos todos conscientes de qualquer porventura, situação inédita. O risco de rompimento nas barragens é pequeno, segundo a usina hidrelétrica de Barra Bonita. A chance de uma ruptura é uma a cada 15 milhões de anos, o que dá a dimensão de como esse evento tem baixa probabilidade de ocorrer. A barragem é segura, ela opera normalmente. Existe uma equipe especializada que realiza monitoramentos e acompanhamentos contínuos na estrutura. A usina hidrelétrica foi construída na década de 50, mas foi inaugurada em 1973. A vida útil da barragem é monitorada por um complexo sistema de segurança, com equipamentos de última geração. No caso de Barra Bonita, a estrutura em concreto, não existe essa hipótese, esse cenário de ruptura, né? Porém, existe todo esse treinamento justamente para que possa ser evacuada as pessoas das áreas de risco, numa eventual situação de emergência.